O mundo de hoje está cada dia mais politicamente correto. Cada dia mais chato. Sabe, não dá mais pra brincar com nada. Eu abri a boca e pronto. Eu sou baixista, preconceituoso, não sei mais o que. Mas cadê o senso de humor dessas meninas? Se ofendem com tudo, parece que basta ser homem pra ser julgado. E elas são histéricas, exageradas, cheias de mimimi. Não tem nada melhor pra se preocupar. Nada melhor pra criticar. Tem gente matando, gente roubando, e o que revolta é justo uma brincadeira? Olha, nós podem fazer o escândalo o que quiserem. Eu é que não vou mudar por causa dessa besteira. Até porque, no fundo, no fundo, até elas sabem que é só uma piada. E uma piadinha não machuca ninguém. E uma piada até ela. E aí E aí E aí Obrigado.